E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die! Mais uma vez o céu está escurecendo e nós estamos em mais uma lua de sangue na nossa trap. E hoje basicamente a gente fez uma inovação na nossa trap, que são as fences elétricas, para dar lentidão ao zumbi quando ele passar. Quem não sabe o que é, assista o vídeo anterior onde a gente instalou as fences. Vamos ligar o nosso gerador, que é aqui onde tudo funciona. Através do gerador, claro né? Nós vamos ficar aqui defendidos por dead trap, carregadas com 1500, mas outra vez nem gastou isso, que vai sobrar até o fim da eternidade e vai ter dardo aqui dentro para atirar. Que ela é regulada por uma câmera aqui embaixo, que quando ela vê o zumbi ela atira. Ali está a fence aqui, dá para ver melhorzinho, ó gente. Aquele fiozinho ali que é elétrico. E também por shotgun, gente! Que está nessa posição aqui. Vamos ver como é que está a shotgun. Será que a shotgun... Eu estou achando que essa coisa aqui vai me atrapalhar, gente. Vou botar aqui em cima. Estou achando que vai me atrapalhar agora, ó. Ah, ia atrapalhar menos o zumbi que viesse em cima ali. Tá, deixa assim que é melhor. Vamos tirar essas tampas aqui, gente. Eu acho que não deu certo. Porque antes eu tinha colocado rebar aqui em cima, tá? Que hora é? 21h42? E daí ela não vai atirar para cima aqui, ó. Eu estou tapando a visão dela, ó. É que uma pessoa... Ah, põe hatch em cima. É, mas o hatch tapa, gente, ó. Tá? Então, aqui uma mudança de última hora aqui. Vamos deixar sem. E agora eu estou sem os... Nunca sei mexe em time que está ganhando, né? Eu fui mexer, deu errado. Muito bem. Vamos tentar acompanhar os kills, gente. Nós estamos level 96. E com 718 kills, né? Dá para acompanhar aqui, ó. 718 kills, né? Só não dá para ver o level. Não, agora não dá para ver o level. E vocês sabem, temos zero mortes aqui, né? Se morrer, acaba a série. É 21h57, já vai começar a lua de sangue. Não tem muito o que fazer. Só vamos aguardar aqui. Tentar não levar a cuspida. E tentar matar o saltador, gente. E dar ali tiro no zumbi. Para ver se eles não chegam aqui perto, né? Vamos ver de onde que eles vão vir. Vamos receber eles com... Tá, eles estão vindo do mesmo lado outra vez, né? Tá tudo ligado, tudo pronto. Por enquanto, tá tranquilo. Uma gravizinha para se proteger da cuspida do policial. Ó, já chegou na frente, ó. A frente que é para dar valentidão a mais nele, gente. Morre, Tchê. Como é que essa mulher subiu aqui? O problema é usar aranha. Se usar aranha, pular aqui em cima é complicado. Porque eles pulam, gente. Eles escapam do tiro. Escapam da frente. Escapam de tudo, sabe? Olha aqui. Eles sofrendo na frente ali. Levando lentidão, olha. Olha aí. E aí, olha aí. Vou superar a minha vida. É despedicial, hein? Muito policial guspindo. Olha quantos! Olha quantos! Olha quantos! Mais desgraça! Cara todo elétrico para o meu lado! Não vem todo elétrico para o meu lado! E olha esses bichos como são duros, gente! Olha quantos! Não vem todo elétrico para o meu lado! Não vem todo elétrico para o meu lado! Olha quantos! Não vem todo elétrico para o meu lado! Não vem todo elétrico para o meu lado! Não vem todo elétrico para o meu lado! Olha ali! Olha! Não vem todo elétrico para o meu lado! Não vem se essas duas aqui não estão funcionando! Ah não! Eu puxei direto de uma para a outra aqui e está funcionando sim! Esse lado aqui eles conseguiram quebrar a frente! Ele entrou aqui dentro, gente! Eu coloquei uma proteção! Olha! Na frente elétrica! Mas mesmo assim ele entrou ali dentro! Ah meu Deus do céu! Deixa eu comer um pedaço de carne! A gente não deve ter matado muitos zumbis não hein gente! Vamos dar uma olhadinha nessa primeira leve! 90 e... Ahn! Deixa eu ver! 736... 718... 722 né! 630... 10... São 12! 12 com 6... 18 só! Caramba! Só 18 zumbis a gente matou! Tá! Vamos se organizar rapidamente! Que deve um pouquinho já... Já estou ouvindo barulhinho! Vem a próxima leva de zumbis aí gente! Olha só como ele bateu aqui cara! E foi aquele policial que deu todo esse dano aqui! Ah! Ele quebrou meu relay ali dentro! Vagabundo mesmo! Tem que pensar em uma forma de proteger melhor as... Isso que elas estão aqui dentro hein! Pode ser tapado essa área aqui entendeu gente! Fazer tudo tapado com alçapão para descer! Aí eles não vão cair ali dentro nunca tá! Também tem essa opção! Vamos botar os espinhos aqui! Ah! Mas eu tenho que desligar o troço aqui! Senão eu vou levar choque! Espera aí! Rápido! Rápido cara! Tá! O que eu quero! Rapidamente botar isso aqui aqui! Oh! Senão eu vou morrer no choque aqui gente! Não! Não é esse Galdério! Vem zumbi aqui eu morro agora! 3... 4... 5... 6... 7... 8... Não façam isso gente! Não deixam da sua trefe! A minha trefe tá meia fraca gente! Era pra aguentar com duas fences aqui tá! Se eu tivesse o relay agora as coisinhas que dava pra arrumar tá! Aqui eles nem passaram ó! Aqui também não! Não! Vai me dar alguma coisinha ou não? Só porcaria mesmo! Cláudio nem vale a pena! Vamo tche! Ó! Me deu um... Todo dia! Eu peguei algum level gente! 97! Tava 96! Peguei um level né! No caso do coquetel! Gente! Mas isso aqui é... Olha aqui! Quebraram aqui ó! Gente! Isso aqui é só ideias! O que vai dar essa minha AK aqui fora? É só ideias gente! Vocês podem melhorar isso aqui entendeu? Mas a ideia daquele coisinha ali cruzando o corredor é bom sabe? É boa a ideia! Vamos lá! Rapaz! Eu levei tanta cuspida! Tanta coisada ali sabe? Não usei um tiro de shotgun! Será que dá tempo de nós olhar quantas balas gastou da shotgun? De curiosidade! Não gastou! R$250! R$150! 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 R$100! R$100! R$400! Tiro de shotgun na cabeça! Mais os dirty trap! Vocês vêem! Gente! Gente! Isso aqui é violento! Não é bem assim! Se você ficar em qualquer outro lugar tu morre! No insano entendeu? As ruas no insano são muito loucas! Tá! Que horas são? Dezesseis! Vamos lá! Vamos aguardar! Cadê o zumbi? Gente! Três! Lá vem ele! Ai! Eu não coloquei espinho! Como que eu não coloquei espinho aqui tio? Não liguei o coiso! Agora eu vou morrer! Nossa! Preciso de ligar o coiso! Gente! Preciso de ligar o gerador gente! Que loucura! Por que esse aqui está atirando? Tá! Agora parou! Vai ser na insanidade! Cara! Não faz isso! Não ataca os troços aí! E aí! E aí! E aí? E aí? Agora vai ser na insanidade Eu toquei fogo na insanidade, né Qualquer dia eu vou errar esse pulinho e vou morrer Ai, tomaram o teu zóio, a barra é gostinho da tua mãe Não, 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 não Olha como eu estava segurando aquilo, gente É uma insanidade É uma insanidade Vem, eu sou do maldito Estão pensando que vai acabar com a minha trap Toma, se tira, toma, se tira Gente, isso aqui soluciona Se colocar três de altura, tá, gente É que também, se a gente não deixar nem... Olha lá, uma senhora, ó Se o cara não deixar nem uma rebarbinha pro zumbi também é complicado, né Ele sobe um em cima do outro, gente E vem que vem Eu tomo comprimidinho, couro Sou um senhor de idade, eu tenho que tomar comprimido, velho Cai daí, vagabundo Olha quanta vida tirou dela esses tirinhos na cabeça É na insanidade, é na loucura, velho Presente pra vocês Ah, passei no fogo Não Qual que tem um molostrofo? Quer brigar comigo? Quer guspir? Também sei guspir, cara Olha, ó Toma Foi isso que tu chama de cara aí que eu quero arrebentar lá no meio Falei que ia levar tiro na cara, rapaz É, tá complicado essa trepa, meu Gente, a tua trepa, a tua trepa, você tem que poder andar por cima dela, gente É na insanidade Rapaz, 5 e 8 da manhã Acabou o zumbi de novo? Não consegui matar muito zumbi de novo, gente 752 Tinha 718, né? 720, 2 Pra 750 30, né? 32 Começa 52 34 só Caramba Pouquinho zumbi, hein, gente Matamos Level 98 É, eu não vou chegar Eu queria pegar o level 100 Mas essa aqui não é uma trepa especial pra pegar o level 100 Pra pegar o level 100 é só lentidão, gente Um corredor infinito de lentidão E só jogar coquetel molotov dentro dele 13 altura, o corredor é pra eles correm E coquetel molotov, tá? Aí funciona Deu uma boa travada Será que tem zumbi ainda? Ah, mas eu vou levar choque na fence, né? Ó, uma fence aqui Eles quebraram, hein? Sabe como é que funciona a fence, né? Mas por que que essa fence não tá funcionando? Essa fence aqui Eles desligaram, cara Pera aí Por que que não tá funcionando essa fence aqui? Ah, eles quebraram o relay aqui, ó Quebraram o relay aqui embaixo Sabe o que que quebra esse relay aí, gente? Eu vou dizer pra vocês Porque tá com bug o 7-10-2-die Pra variar, né? A cuspida do policial Atravessa bloco De concreto Aí pega nessas relays, ó Essa aqui tá funcionando Mas eu não vou descer ali Porque senão Eu vou ficar preso No meio desses espinhos aí E vou morrer Isso tá funcionando também? Ah, isso aqui tá funcionando também Não vai mais ir em zumbi mesmo? Aqui dá pra nós tentar pegar Vamos levar um choquezinho aqui, né? Agora o cara morre Acaba a sério Lembrando que a cidade de trap Tá configurada Pra atirar em zumbi Então ela não atira em mim Mas isso aqui E olha a vida que consome Ali, ó, gente Vocês viram quanto me tirou de vida? Tivei uma shotgun aqui Deixa eu tomar uma banda Senão eu vou morrer aqui, ó E não adianta querer passar na corrida Vamos ver Pulei por cima Sabia que dava pra pular por cima Limpar esse escorredor Eu não sei, cara Eu não consegui notar Grande diferença nas fences elétricas Ajudou Ajudou, entendeu? Mas de repente tem que botar três Três ou quatro fences elétricas aqui, tá? Fechar isso aqui por cima Que daí os zumbis não vão mais cair ali Aí não tem como eles destruirem a fence elétrica Mas eu acho que o que destruiu ali Uma dentro da caixinha Vocês viram que tá destruída Dentro da caixinha A caixinha fechada Aquilo ali é guspida de policial, gente É, e aí amanheceu o dia E a gente sobreviveu A mais uma lua de sangue Ah, olha quanta coisa boa aqui Tá, vamos ver Aqui eu acho que gastou pouco, gente Ah, mas gastou quinhentos, ó Deixa eu ver nesse corredor aqui Que eles vieram mais Então dá pra revisar do lado aqui essa Aí gastou mais de quinhentas Gastou mais que outra vez, gente Ó Não, aqui Ah, esse corredor aqui Não, também tá gostinho É que depende do corredor que eles vêm Vem mais ou menos, né Vocês viram que boa que ficou pra olhar Olha esse troço, olha isso aqui como gastou pouquinho E tava todas Ful Ó, esse aqui foi o que menos gastou Acho que foi o corredor que eles menos passaram Tanto é que tá com todos os espinhos aí Tá, vamos desligar isso aqui Esse barulho também Infernal E vamos olhar a xótica como é que ficou de bala Não gastou 250 essa vez, gente Outra vez eu botei 250 e faltou Ah, mas deu quase no limite, viu Olha só, gente Não gastou As balas de xótica dessa vez Tudo Por que tá Aqui gastou É, mas 300 balas Nesse corredor Dá mais ou menos no limite, hein Claro, eu botei 500 Porque a gente tem balas, né Ó, mas aqui ficou só 143, hein É Pra não arriscar Não arriscar aí 500 balas Como eu fiz, gente Agora vamos se matar Vamos pegar aquelas bolsinhas Não, desliguei a centro Não dá pra nós deixar 3 bolsas aqui, né Senão a gente não usa Lutinho de verdade, tá Olha quanta bala Quanta coisa que eu tô pegando Bom Vocês viram aí A gente passou mais uma lua de sangue Provavelmente a gente vai virar agora Numa construção um pouco lá da casa, né Pra gente construir algumas coisas a mais Explorar aquele pedaço Aquela cidade lá que não tá explorada Temos os ericos do Manux Também pra construir Pra fazer Que vamos fazer nessa série aqui Vamos ver se agora Pro próximo capítulo Já vai tá liberado os zumbis Vamos lá guardar Não sei se vai tá liberado os zumbis Daí se tiver A gente sai caçar esses zumbis novos aí Que vão ser adicionados no modo Anubis Eu das minhas coisas Eu nem gastei muito, hein Gastei pouco com o Kitel Não gastei tudo aquilo de bala Bala de Shotega Eu nem atirei Bom Vamos ver Já é dia 36 A recém dia 36, né gente Você podia ter o dia 300, 400 Nós estamos recém no dia 36 Mas a gente já fez coisa pra caramba Bom Então é isso galera Esse aqui foi mais um videozinho De 7 Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu